Essa aqui é uma seringueira. Essa daqui deve ter o quê? Uns 100, 200 anos. Nesse período de vida ela já foi. Da Bolívia, do Peru, do Brasil. Se ela fosse um pouco mais velha, ela já teria sido também espanhola, pano e arauaque. E tudo isso sem nunca ter saído do lugar. Na verdade, ela pertence a uma floresta. Essa floresta é que já foi pano, arauaque, espanhola, peruana, boliviana, brasileira. Para qualquer árvore que está lá plantada, quieta, sem escolha, a nacionalidade é um detalhe sem a menor importância. Ela é sempre uma árvore da floresta, não importa a localização ou o sotaque dessa floresta. Mas não é o caso dessa árvore aqui, a seringueira. Por causa dela, esse solo, que já foi de diversas nacionalidades, virou solo brasileiro. Se não fosse por ela, esse lugar ia continuar sendo esquecido. Se não fosse por ela, nem existia o estado que ela pertence hoje. A gente pode dizer que a seringueira é a mãe do Acre. Um pé de que de perto, quero ver que fruta da carne, que flor que cor, saber terá sabor, vai ter a um pau, Brasil. Um pé de que vermelho ou verde, que te quero ver qual é, de pé na terra, até caber na tela da TV. Esse aqui é a seringueira. A seringueira é a mãe do Acre. E como toda boa mãe, a da leite. Esse aqui é o látex. O látex que vem do latim leite. Foi o látex que chamou a atenção do mundo para esse pedacinho de floresta perdido no meio da Amazônia. Com ele, se faz a borracha, um produto que foi fundamental para a história do Brasil num determinado período do desenvolvimento humano. Nesse período, entre a metade do século XIX e o começo do século XX, isso aqui, ó, virou ouro. Nessa época, esse pedaço de floresta pertencia à Bolívia e ao Peru, que lá do alto, lá de cima dos Andes, não estavam nem aí para ela. Como quem não quer nada foram aparecendo uns brasileiros aqui, outros ali, todo mundo atrás da borracha. Sem perceber, eles estavam criando o Estado do Acre. Puxa, eu sempre quis ver isso, desde pequenininha. Eu só via no livro. Não sei por que, a gente, quando é menino e estuda essa parte, fica fascinado por uma árvore assim que dá leite, né? A seringa é uma árvore tão importante para a história do Brasil, né? É mesmo. O senhor chama isso de cortar? Porque tem gente que fala que está sangrando ou tirar leite, como é? Eu estou sangrando ela para depois ir cortar ela. Ah, sangrar é quando corta pela primeira vez? Pela primeira vez. Que a árvore é virgem? É virgem, você rapa ela e sangra. Ah, e depois isso que vai fazendo a cada dia é o corte? É, hoje eu vou dar um corte, então ele vai cortar. Daqui mais um, à tarde, ao meio-dia, ele vai colher. Então ele pega o balde, aí já vai colhendo o leite, olha. E é um balde que parece balde de leite, né? Eu tenho aí, é um balde, carrega na mão. E aí vai tirando a cumbuca e derramando? Tirando a cumbuca e passando a mão e colhendo. É como se fosse uma vaca? É, do mesmo jeitinho que ela. Seragão, o que é isso que você está usando na cabeça? Isso aqui é poronga, porque de noite eu saio aqui, acendo ela. Quando dá uma hora da madrugada, se eu vou cortar 200 rasgos dessas, não corta o dia. Então eu saio uma hora da madrugada, vou cortar ela. Então aquilo vai clareando a seringa para cortar. Nossa, isso aqui é bonito, né? Como fica lindo. E é bonito também o jeito que a árvore vai ficando, né, desenhada? Ela vai, aí daqui uns 15, 20 dias, ela vai cair nessa casca, ela vai ficando vige de novo. Então, senhora, eu não sou que conhece tanto essa árvore. Vamos mostrar para a gente, primeiro, a folha. Como é que a gente reconhece a folha dela? A folha da seringa, do jeito que tem esse corte, você pode prestar atenção que ela tem, tanto do lado como do outro. Isso aqui se chama, corte espinha de peixe. Tem seringueiro que cortava primeiro aqui e aqui, aí o risco aqui. Então, toda a folha da seringa tem. Na época que ela está soltando a fruta, ela se dá o nome estralano. Então, quando ela, eu estou aqui nessa, escuto, tá, o estralo lá. Eu digo, olha, tem outra estralano ali. Quando ela solta a fruta, ela tem três frutas ali. É um riscozinho dentro daquele, tem três frutas. Quando ela abre, ela dá um estralo, tipo um tiro, assim, tá. Diz que o baile aqui, antigamente, na seringa, só tinha homem, não vinha mulher nenhuma para cá. E aí, tinha que dançar homem com homem? Eu não alcancei, eu ainda alcancei de ter duas, três damas, quando era muito, que ela já era um pouco idosa. E levava nas costas, que era para dançar a noite toda. Um dançava uma parte, outro dançava a outra, outro dançava a outra. E assim, dançava, bebia a noite toda e comia e nunca tinha uma briga, nada. E quando não tinha mulher, tinha que dançar homem com homem? Mas muito antes de existir um estado chamado Acre, Muito, muito antes do desenvolvimento da tecnologia humana precisar tanto da borracha, o látex já era conhecido. Quando os primeiros conquistadores europeus chegaram aqui, já encontraram os índios extraindo o leite das seringueiras. E não era muito diferente do jeito que se extrai hoje em dia. Gente, vocês sabem o que os índios, há 500 anos atrás, faziam com látex? Calçados de borracha. Isso mesmo. Essa imagem que a gente tem de índio de sandália havaiana, não deve ser muito diferente da imagem que tiveram os conquistadores, quando chegaram aqui anos e anos atrás. Naquela época, os índios aqui da região faziam uma espécie de sapato feito de látex, mais ou menos como esse aqui, para poder andar pelos igarapés, os igapós alagados da floresta, sem molhar o pezinho, mas principalmente sem machucar a sola do pé. E assim eles foram desde lá cultivando um chulé amazônico. Além dos sapatos, os índios usavam látex para fazer bolas. E com as bolas, eles jogavam. Os portugueses que chegaram por aqui, acharam tudo muito exótico e divertido. Até gostaram dos sapatos, mas nessa altura eles já usavam um modelo de sapato bem mais sofisticado. E a bola, digamos que 400 anos antes da invenção do futebol, não era muito útil. Diante da inutilidade da coisa, eles esqueceram o látex e abandonaram as seringueiras lá no meio da floresta. Durante séculos, ninguém, além dos índios e dos seus antepassados, se interessou por essa parte da floresta. E ela ficou ali, quietinha, esquecida, num canto do mapa da Bolívia. Mas enquanto isso, o homem foi desenvolvendo as suas tecnologias. O século XIX foi o século das invenções. Inventaram a lâmpada elétrica, o motor a combustão, o automóvel. Inventaram a vulcanização, que é o processo que transforma essa massa gosmenta, que é o látex, nisso aqui, ó, borracha. Praticamente todas as invenções do século XIX precisavam de borracha. Ela servia para isolar os cabos de eletricidade, servia para fazer componentes dos motores a combustão, mas principalmente servia para fazer os recém-inventados caminhões e carros rodarem mais macio pelas estradas que estavam sendo construídas. Foi aí que as seringueiras viraram objeto de cobiça. O homem branco começou a se embrenhar na floresta amazônica, atrás do látex. Acontece que justamente no apogeu da borracha, mais ou menos de 1870, o nordeste do Brasil estava sofrendo uma das suas maiores secas. E os nordestinos viram na borracha uma chance de sobrevivência, que é o que a anta vê nessa outra árvore aqui, que não é uma seringueira, é uma pachiúba. A anta tem um couro grosso. Quando a onça vem correndo atrás dela, ela se embrenha aqui, ó, no meio dessa raiz. Ela passa porque o couro é grosso, e a onça que tem o couro mais fino fica agarrada nos espinhos. A pachiúba salva a pele das ondas, e a borracha salvou a pele dos nordestinos, que vieram pra cá e se embrenharam nas florestas. O desbravamento da Amazônia foi o primeiro grande empreendimento feito no Brasil sem a utilização do trabalho escravo. Quer dizer, não oficialmente escravo, mas praticamente escravo. Uma vida muito dura, a dos seringueiros. O seringueiro não planta a árvore que lhe dá o sustento. Ele aproveita as que estão no meio da floresta. Por isso ele tem que andar muito pra achar no meio dessa biodiversidade toda uma seringueira. Essas trilhas que eles vão abrindo no meio da mata, eles chamam de estrada. Mas fala a verdade, isso aqui parece uma estrada. Isso aqui é uma estrada mesmo, senhor Agão? É uma estrada de seringa. Não parece uma estrada. Isso parece no máximo, sabe o quê? Uma picada, uma picadinha. Ó gente, isso aqui já é considerado, não é uma picada, é uma estrada mesmo. Seu Agão, digamos que isso aqui fosse uma mata fechada e eu quero começar a abrir uma estrada de seringa. Como é que começa? Como é que se abre uma estrada? Estamos na primeira seringa. Aí você fica aqui e eu saio fazendo a picadazinha aqui. Eu fico? Você fica aqui. Sozinha no meio do mato? Fica sozinha aí, senhor. Ah, mas não fico mesmo. Você é o toqueiro. Não ficava sozinha no meio do mato. Mas você fica com o facão aí na mão, ó. E aí depois, como é que eu me comunico com o senhor? Você pega o facão aqui, você... Aí você pega o teçado aqui e você responde. E aí, já tá picadazinha, você sai cortando daqui pra lá e lá pra cá. Quando chega na outra árvore, você fica lá e eu vou andar na mata até topar a outra. Então, assim, nós empicamos 200 seringas. Aí vai roçar ela até terminar todinha, que é essa trilha aí. Então, você dá o nome de estrada. Quantos quilômetros tem um rodo? Uma estrada dessa, o quê? Um sete, por aí? Tem delas que tem pra mais de 20 quilômetros. Ah, é? Mais de 20 quilômetros você anda por dia. Então, se você andar 20, você vai andar 40 quilômetros por dia pra cortar e colher. Como a floresta não tem fronteiras, os brasileiros, loucos pela borracha, invadiram esse pedaço da Bolívia e se instalaram. Naquela época, era mais fácil encontrar por aqui um árabe do que um boliviano. Mas quando eles viram um monte de brasileiros ganhando dinheiro com as seringueiras deles, mandaram cobradores de impostos. Os brasileiros se revoltaram e foi aí que começou a existir um lugar chamado Aciri. O Acre. Tava todo mundo deslumbrado demais pra prestar atenção. Deliciados com a riqueza que a borracha tava proporcionando, eles nem repararam que um estado tava sendo criado. O porto de Manaus tava conectado diretamente com os maiores portos da Europa. A Amazônia entrou no mapa-monde. Mas mais do que a borracha, a floresta começou a produzir milionários excêntricos. Os seringalistas e exportadores de Manaus estavam ficando tão ricos, mas tão ricos, que eles mandavam lavar suas roupas de cama, roupa branca, em Lisboa. Grandes atrações da ópera vinham da Europa só pra se apresentar no famoso teatro de Manaus, o mais rico da época. Uma das excentricidades da riqueza da borracha foi criar um novo estado pro Brasil. O Acre. Foi o governo de Manaus que financiou as primeiras tentativas de independência da região. Afinal, quanto mais borracha o Amazonas pudesse escoar, maior a riqueza. E o que não faltava no Acre era a seringueira. Depois de muita luta contra os cobradores de impostos bolivianos, os brasileiros da floresta, os seringueiros, se rebelaram. Inspirados na Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789, eles decretaram território independente. O líder deles era o jornalista espanhol Luiz Rodrigues de Arias Galvez. Pra alguns ele foi um louco, pra outros um herói. Galvez tinha simpatia e o apoio financeiro do Brasil, mas bastou ele ameaçar um boicote da borracha, pronto, foi derrubado pelo próprio governo brasileiro. As terras foram devolvidas pra Bolívia e ficaram ali. Até que apareceu esse cara aqui, ó. Plácido de Castro. Plácido de Castro chegou aqui em 1902 e decretou a Segunda República do Acre. Ele tinha a seu lado o lendário exército de seringueiros. Não é de se estranhar que o estado do Acre seja do tamanho dos seus seringais. É que ele foi criado a partir da incidência de seringueiras na floresta. É mais ou menos assim. Até onde tem seringueira, é Acre. Depois pode ser qualquer coisa. Pra cá é o Peru, pra lá é a Bolívia. A gente pode até dizer que esse mapa foi desenhado pelas estradas de seringa. Aí você vai me perguntar aí, o que é essa linha reta? Ah, isso aqui foi feito pela régua de algum diplomata. Como, por exemplo, o Barão do Rio Branco. Mas enquanto o Brasil tirava borracha, gastava dinheiro, negociava seu território, milhares de pés de seringueiras estavam crescendo lá na Malásia, muito longe daqui. E eles chegaram lá 50 anos antes, em forma de sementes contrabandeadas por um comerciante inglês. Henry Wickham. Guarde bem esse nome, que esse homem sozinho fez um estrago enorme. Esse comerciante, o contrabandista, sei lá, escondeu as sementes da hérvia brasileenses dentro de animais empalhados, mandou pra Inglaterra pra serem cultivadas e de lá saiu plantando na Malásia. E aí pronto. Ele acabou mais uma vez com os sonhos de riqueza do Brasil. Toda vez que eu leio um livro, vejo um documentário sobre isso, dá até vontade de chorar de novo. Parecia que o Brasil ia, mas não foi. Desde pequeno que eu tô com uma raiva desse Henry Wickham. E quando as seringueiras do extremo oriente começaram a produzir, dominaram o mercado internacional. Mas a essa altura, o Acre já era território nacional. O ciclo da borracha acabou de repente. E levou muita gente à miséria. Mas deixou uma herança muito boa pra esse estado. Como a exploração do látex é extrativista, quer dizer, o homem só colhe o que a floresta dá espontaneamente, o Acre tem 93% do seu território coberto por mata virgem. Me diga uma coisa, Saragão, qual é a melhor árvore que existe no mundo? É a seringa. Pra mim é a seringa. Criei meus filhos e hoje ainda trabalho com 65 anos. O meu, me dá, é a seringa. Então é a seringa, essa eu morro brigando por ela e preservando. De um astro na nossa bandeira Que foi tinto no sangue de heróis Adoremos na estrela altaneira O mais belo e o melhor dos faróis Que foi tinto no sangue de heróis Que foi tinto no sangue de heróis Que foi tinto no sangue de heróis Uma derretida Da paz no sangue de heróis A morte a me ajuda de her Que foi tinto no sangue de